Um mapa mágico que pode nos levar a qualquer lugar do mundo. Ai, quem me dera ter um. Ô Mel, não foi você que pegou, né? Ai, claro que não. Eu não faço esse tipo de truque. Mas o fato é que o mapa sumiu e o amigo da Rúbia parece bem preocupado. Um mapa desses em mãos erradas pode ser muito perigoso. É, e a Rúbia disse que o mapa precisava de conserto. Será que ele deu defeito e, sei lá, ele agiu sozinho? Eu não duvido de nada, mas precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imbatíveis, os invencíveis, os internaturalais, se atingindo o praia azul. Você ouviu o mapa? Não, 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 não vi não. Por quê? O amigo da Rúbia perdeu o dele. Ah, o seu Volatio. Diz pra ele que vende outro aqui na banca da esquina, baratinho. Esse mapa era diferente. Você conheceu o tal Volatilus? Conheci, conheci. É sujeito simpático, gente boa, né? Nunca viu gostar tanto de museu. Ele ficou interessado em tudo. Menos que me dão uma conjeta. Buquerana. E daqui? Ele foi pra onde? Ele saiu pela porta da rua com a dona Rúbia, lá pra casa Bizâncio. Detetives, precisamos de mais informações sobre esse mapa. Vamos falar com o viajante. Boa sorte, detetives. Boa sorte. Peraí, vocês vão pra rua? Ó, cuidado aí, hein? Cuidado com a rua, hein? Quem aguenta? Meu mapa era único, mas estava se esvacelando, por isso eu trouxe aqui para repará-lo. E alguém mais sabia dos poderes dele? Bem, só a dona Leocádia. Ela ficou furiosa quando descobriu que este prédio não estava marcado no mapa. E ele chegou a ser consertado? Nem deu tempo. Eu tinha o papel mágico na minha casa, mas quando eu fui no armazém do Teobaldo buscar tinta retinta, ele não estava lá e também só tinha um restinho de tinta. Quanta comida boa, hein, Rúbia? Hum, está servida? Eu trouxe diretamente de Paris. Usando o mapa? Sim, eu fui num polinho. Jura, magia? Meu mapa! Meu tesouro! Calma, nós vamos achar. Galera, a Rúbia disse que pra consertar o mapa, ela precisava de tinta retinta. A mesma em que a Brisa usou hoje mais cedo. Será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Detetives, olhem! É, filma, sim. Tenta na maçaneta. Vamos falar logo com ela. Com licença, dona Leocádia. Precisamos fazer umas perguntinhas. Ô, 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 ô! Então, é assim. Vocês vão entrando agora, é assim, né? Dona Leocádia, todas as pistas apontam para a sua casa. Pistas? Do que vocês estão falando? Do mapa do volátil que sumiu. Ah, e vocês estão sugerindo... A senhora ficou brava de não ter o prédio no mapa. Pegou a tinta retinta da Brisa para mexer no mapa e ficou toda suja, certo? Certo. Eu peguei o mapa, sim, mas para fazer justiça. O portal para onde, Joe, tem que estar no mapa mágico, vocês não acham? Talvez. Mas agora você precisa devolver o mapa para o volátil. Ele está bem chateado. Eu até devolveria se ele ainda estivesse comigo. Como assim? O mapa estava aqui, mas enquanto eu tentava usar a tinta, ele desapareceu. Tem alguma coisa fora da ordem por aqui. Vamos procurar mais pistas. Atentives, olhem! O papel do mapa estava se desintegrando, certo? Vovó! Onde é que a senhora achou esse estrúdel? Eu... Vovó, faça o favor de me responder. Aonde a senhora encontrou tanto estrúdel assim? Não poderia, não é? Vovó, a senhora sempre diz que detesta os de lá. Vive dizendo que não chegam aos pés dos doces de Viena. Não chega mesmo. Ai, eu comi cada doce tão maravilhoso na Áustria. Peraí, se a Rúbel usou um mapa para ir até a prancha, não diga que a senhora deu um pulinho na Áustria usando o mapa do Volatilus. Sim, usei, mas foi uma viagem muito rápida. Vovó, mas que audácia, vovó! Eu só queria impedir que a Leucádia colocasse o prédio azul nesse mapa. Seria muito perigoso, ficaríamos expostos. Ah, mas... E eu não resisti. E fiz uma visitinha rápida. Uma viagem assim, bem... E isso a dona Berta tem razão. Vira e mexe e tem um bruxo malvado querendo conquistar o portal. Exatamente. Então agora, detetives, peguem o mapa e podem devolver. Mas peraí, vovó, eu ainda não pintei o prédio... Nem vai pintar! Tenho dito! Boa! Sai! Traitora! Traitora! Galera, eu tô muito preocupado com essa história de fios puxados na tapeçaria do portal. E o sumiço da sardinha da brisa também é suspeito. Fora que mexeram no leite do meu pai. Ele até pensou que tivesse sido eu. Acreditam? O que foi? Por que estou me olhando? Você pediu uma pausa na brincadeira. E falou que estava com dor de barriga. Peraí, galera. O que eu comi foi muito chocolate com amendoim escondido. Exagerei bastante. Foi isso que me deixou com dor de barriga. Ai... Vocês querem? Eu não aguento mais. Não. Tá agradecido. Me inclui fora dessa. Mas... Se não foi a Mel... Quem será que foi? É o que temos que descobrir. É. E rápido. Porque se a ameaça tiver mesmo vindo do portal, ela pode ser muito perigosa. Precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imbatidos. Os imbatidos, os caminhões, decadinhos do Cale Azul. Ai, que demora. Onde vocês estavam? Recolhendo prausas, brisa. Dá uma olhada nisso. Uau! São da tapeçaria. Isso é o que vamos conferir. Ah, mosca! São daqui mesmo. Mas... Quem faria isso? Peraí! Cadê a Berenice? Tá na aula, não, John. Detetives, olhem. Tem uma unha presa aqui na tapeçaria. Por mil verrugas, unha de quem? Vamos assassinar juntos. Mexeram no leite do Severino, no atum da Cíntica, na sardinha de vocês. O tapete foi desviado. Tem uma unha misteriosa presa ali. Galera, eu tive uma ideia. Vamos preparar uma armadinha. Não, por aqui não sumiu comida nenhuma. Eu já chequei tudo. Então se prepara, porque provavelmente aqui será o próximo lugar que o Larápio vai atacar. Ai, você acha, filha? E a armadilha? Deixa comigo. Rubia, eu posso pegar uma caixa de papelão? Tá bom, pega. Vê. Podemos usar uma latinha de sardinha com muisca? Ai, tá bom, pode pegar. Eu não acredito que justo agora eu vou ter que sair para entregar essa encomenda. Brisa, você cuida de tudo aqui, hein? Tá bom. Tchau, Uber. Tchau. Detetive Brisa, detetive Mel, coloquem a ponta da corda atrás do balcão. Tá bom. Detetive Max, posicione a lata de sardinhas embaixo da caixa. Vamos lá? Pronto. Agora bora nos esconder. Vamos, vamos. Baixa. Eu certo. Vamos lá ver. Vamos. Detetive, cuidado. Tem alguma coisa se mexendo aí dentro. É melhor a gente não abrir. Vai que alguma coisa é perigosa. Vai lá, busca ajuda, Brisa. Tá bom. Rápido. Ai, ai. Tomara que a Brisa volte rápido. Sem essa coisa escapar, cuidado com as unhas afiadas, tá bom? Mas, mas o que vocês pegaram? A gente não sabe. Você precisa ajudar a gente, do padrinho. Vai que algum ser ameaçador. Está bem, ok. Então vamos fazer o seguinte, vocês levantam a caixa. Eu fico de prontidão. Se ele tentar atacar um de nós, eu paraliso ele com raio. Combinado? Combinado. Um, três. Um, dois e três. Oh, meu. Ferrocatos. O ferrocatos é você. Claro. Gatos adoram leite de peixe. Ah, puxa vida. Agora que eu me lembrei, eu fui à feira e eu esqueci de comprar a ração do ferrocatos. Ah, tadinho. Ele deve ter ficado esformeado. Oh, meu gatinho. Cote, 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 cote. Agora você pede desculpa no pessoal. Pede? Ferrocato, seu gatulo. Quem trocaria as ferramentas da Camille por galho? Talvez alguém que quisesse impedir que ela fizesse alguma escultura da síntica. Por falar em escultura, a dona Leucati estava brincando quando disse que ia transformar a gente em estátuas, né? Oh, não seria a primeira vez que ela usaria magia no agente. É, se eu contar que ela estava toda contente porque ia ter uma escultura dela. Então temos que investigar. E bem rápido. E essa é mais uma missão para os imbatidos. Imbatidos. Exatinhos. 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 Sujeira que a gente. Mas o resultado é espetaculoso. E depois é só limpar, Zeca. Galera, tem barro pisado bem ali. É a marca da sola de sapato de alguém. E tem listras. Boa pista. Precisamos examinar o sapato de todos os moradores do prédio. Até encontrar alguém que tenha a sola de sapato igual a essa. Vou desenhar a marca da sola para facilitar. Firtão, me ajuda. Entra! Vieram devolver as ferramentas da Camille? O tempo está passando. Não fomos nós que pegamos, dona Leocárdia. Mas estamos investigando. Camille, você queria fazer mesmo a escultura? Bom, não foi uma inspiração minha, isso é verdade, mas foi uma encomenda e eu aceitei. E? E nada. Nós, artistas, precisamos trabalhar para viver. A gente não come vento. E a senhora, dona Leocárdia? Estava cansada de pousar. Não estava? Eu? Eu estava apenas começando. Vai me dizer que nós somos suspeitas. Eu sou a maior interessada nessa escultura. Temos que examinar todos para eliminar qualquer dúvida. Podemos ver a sola do sapato de vocês? Ah! Levantem os pés. Se vuple. Podemos riscar os sapatos delas da lista. Estão liberados. Aham. Fecha a porta! Estão baldo. Aham? O Severino disse que você tem uma queda. Quer dizer, um tombo pela Camille. Eu não. É, você. Você não queria que ela fosse embora, né? Olha, eu vou dizer para vocês, eu já gostei muito da Camille, mas agora o meu coração é todo da Leucadinha. Sei. Nós podemos ver a sola do seu sapato? Meu sapato? Por favor. Nada feito, galera. Bom, agora só falta falar com a Berenice. Obrigada, seu baldo. galera, galera, olhem isso daqui. É barro. É igual ao do pátio. Parece que estamos perto de resolver esse caso. Me larguem o que deu em vocês. A gente só está conferindo, Brisa. Está liberada. É, ela esteve com a gente quase esse tempo todo. Só falta examinar um sapato. pergadíssimo. Podemos ver a sola do seu sapato? A sola do meu sapato? Uhum. E eu posso saber por quê? Foi você. Chega de truques, Berenice. Onde estão as ferramentas da Camille Clodel? É disso que vocês estão falando? Por que você pegou, Berenice? Ué, porque eu tenho que apresentar uma obra de arte na escola e eu tenho que agarrar. Daí, eu vou pegar as telas encostadas e fiz essa escultura de nós duas. Ai, ficou incrível, irmão. Amém? É, ficou original. Mas, Berenice, você não pode pegar as ferramentas da Camille sem pedir. E agora você precisa devolver antes que a dona Leocardie transforme a gente em estado. Se vovê. Olha essa bagunça. Alguém entrou aqui. Será que foi a mesma pessoa que revirou a Casa Bizâncio? A única pessoa estranha que eu vi entrar no prédio hoje foi aquele sujeito das paçocas. Será que ele tem alguma coisa a ver com isso? Não sei. Estou preocupada mesmo com a minha mãe. A gente procurou ela pelo prédio inteiro e nenhum sinal. Será que essa bagunça e o sumiço da Cici tem relação? É o que precisamos descobrir. E essa é mais uma missão para os simbativos. Simbativos. Desorganizadíssimos detetives do prédio azul. Gente, tem trabalho nessa história. primeiro minha mãe desapareceu e agora meu pai não está mais na mesa dele. Será que ele também sumiu? E quem será que fez isso? Galera, o que é esse montinho que eu estou fazendo aqui? Ieka? É paçoca de novo? Ainda bem que eu encontrei vocês. Alguém revirou o armazém do seu padrinho. Detetives, tem alguém desesperado indo atrás de alguma coisa aqui pelo prédio. Mas o que será? Bom, se o prédio está em perigo, eu preciso ajudar vocês nesse caso. Tá bom, Brisa. Você pode ajudar. Vamos nos dividir. Mel, eu e você vamos falar com a dona Leocália. Max, Brisa, vocês investigam a Casa Bizanço e o Arnosa. Socorro! Ai, socorro! O que me ajuda? Parada aí, Rupert. O que foi? Um camomão de... Ai, socorro! Socorro! Ai, socorro! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Sério? Volta, volta, sem revolta. Ai, o que é isso? Ui, o que eu estou fazendo aqui? Ai, aquele vendedor. Você comeu a paçoca dele? Eu comi. Por que? Algum problema? Ainda bem que a gente não comeu. Ai, ai, o que é? Dona Leocália, o que a senhora sabe sobre aquele sujeito das paçocas? O Michelino? Que ele é muito mais organizado que aquelas duas que cuidam da Casa Bizanço. Ai, e o que mais? A senhora já conhecia ele? Sabe se ele tem poderes? Ai, mas quanta pergunta! O que é isso? Importante, dona Leocália. Minha mãe sumiu, e agora o meu pai não está mais na portaria. Ah, era só o que me faltava. Seus pais voando por aí, e eu que tenho que saber onde eles estão? Calma, calma, Leocália. Pode estar acontecendo alguma coisa muito séria. A minha ferruga está coçando demais. E tem mais, tá? A Casa Bizanço foi reverada, o armazém do Delbaldo também, e até aquela múmia lá caiu na portaria. Mexeram no meu museu? O camaféu da vovó? O camaféu, o camaféu, eu escondi aqui atrás da múmia, mas eu escondi, eu escondi tão direitinho. E esse monte que passou aqui? Só pode ser o Severino. Volta, volta, sempre volta. Minha santinha do céu? Pai! Que bagunça é essa aqui, gente? Que bom que você voltou, pai. Mas como isso aconteceu? Como? Comendo. Vocês lembram daquele vendedor de paçoca? Ai, paçoca, paçoca estava uma delícia. Mas o Michelino não foi embora? Tudo indica que não. Será que ele estava procurando o portal? E o camaféu? Vamos pra lá de pressa brisa. Eu vou falar uma última vez, tá? Eu vou falar uma última vez. Se vocês não me deram a palavra correta pra abrir esse portal, eu vou dar essa paçoca pra ela. E quando eu dou paçoca pra pessoa, a pessoa vira farelo. E é isso que vai acontecer com ela aqui agora, tá? Vai virar farelo. Vai virar farelo. Não, não. Não, não. Não paçoca, não. Não, não. O que aconteceu? Paçoca, sim. Essa foi por muito pouco. Valeu, detetives. Eca, que nojo. Tem babateia aqui. Então, entraram no clubinho. Quem pode ter sido? Eu não sei, mas estamos diante de um caso muito nojento. Que preocupante. Quem será que tá quebrando e pegando os objetos do prédio? É, galera. O banco vermelho sumiu. Ai, senta aqui. Peraí. Será que o caso dessa baba nojenta e o sumiço dos objetos estão interligados? A brisa tava esquisita. Será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Não sei. Mas é o que precisamos descobrir. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os inquebráveis. Detetives do Brasil. Olha o que tem ali. Isso parece uma casca de ovo. Aquela baba nojenta de novo. Isso deve estar cheio de micróbios. Eu vou examinar. Galera, tem alguma coisa fora da ordem. Eu nunca vi isso antes. Melhor passar o oco de gel na mão. Será que alguém pintou esse ovo? Rua de mágico. Acho que devíamos interrogar a brisa e checar o portal. Concordam? Sim. Detetives, olhem. Tem mais casca de ovo azul aqui. E mais baba. Galera, eu estou ouvindo um choro vindo do 333. Vamos lá, vamos. Então o som de choro está vindo da... Dali. Brisa? O que houve? Minha irmã. Minha única irmã. Calma, Brisa. Olha, respira e conta pra gente o que aconteceu com a Berenice. Eu não fiz por mal. Eu não imaginei. Imaginou o que, Brisa? Fala com a gente. Onde está a Berenice? Eu vou ver se ela está no quarto. Tá. Berenice? Berenice? Cadê você? Berenice? Que nojo! Tem mais casca de ovo com baba. Estranho. Essa casca me lembra aquele ovo que a Berenice trouxe de onde? Berê, está tudo bem? Fala comigo. Filomena? Oi, Zeca. Ainda bem que você está aí. Eu estou muito preocupada com a Berenice. O que aconteceu? Coitada da minha amiga, Zeca. A Berenice foi engolida. O quê? Engolida? Você tem certeza? Absoluta. Eu estava aqui conversando com ela quando, de repente, apareceu um ser enorme e, puff, a Berenice apareceu. Como é que ela? Era azul. Eu não vi direito. Eu estava muito nervosa. Desculpa. E você já viu alguma casca de ovo azul assim? Essa não. Isso é uma casca de ovo de musodonte. Musodonte? Aquele ser ultra, mega perigoso que o teu maldo mandou levar de volta pra Undion? Esse mesmo. E dizem que o musodonte nasce faiminto e sai devorando tudo que vê pela frente. Calma, Filô. Nós vamos encontrar o musodonte e espero trazer a Berenice de volta. Quer dizer que a Beren foi devorada pelo seu dragão de estimação? Eu não sabia que ele ficava tão grande. E foi assim. Ele nasceu faminto e saiu daqui procurando comida. Quando voltou, almoçou a minha irmã. Calma, Filô. Mas onde ele está agora? Eu não sei. Eu me escondi pra não ser engolida também. Então... Será que ele almoçou? Ele vai... Essa não. Detetives, precisamos agir bem rápido. Temos um musodonte faminto e solto por aí. Precisamos evacuar o prédio imediatamente. E domar essa feira. Já sei quem pode nos ajudar. Vamos. Eu vou ficar tudo bem, Brisa. Tchau. Tchau. Tchau.